Mas Bede Nilsson também vai. E agora, pronto. Que tourada. E agora é confusão geral, troca de agressões. E está entornado o caldo no granal. Isso é o UFC. Até o vovô de Alessandro. Nossa Senhora. Vai ali pela confusão. E agora quem é que acalma isto, Luiz Catarino? Quem é que acalma isto? Eu não sou. É uma pena. Estávamos a assistir a uma excelente segunda parte deste jogo entre Grêmio e Internacional de Porto Alegre. Renato Gaúcho tenta acalmar os seus jogadores. Faz a sua parte e bem. A Conmebol tem que punir isto como deve ser. Mas como deve ser. Isto é uma vergonha.